Minha linha não identificada, letreiro apagado. Carro vazio. Águia Branca, Vitória, Rio de Janeiro, veio de Vitória para o Rio. Rio de Janeiro para Nova Friburgo. A Aparecida, Rio de Janeiro. A Aparecida para Rio de Janeiro, Sampaio. Contígio, saída da meia de meias, São Paulo, Lhéus, Rodoviário, Novo Rio. E Alpenas para Rio de Janeiro. Alpenas Rio de Janeiro e a São Sampaio. 21h45, de São Paulo para o Rio de Janeiro. É de São Paulo para o Rio de Janeiro, Expresso do Sul, saída 1h45. Alpenas Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Linha não identificada. Último de Vassouras para o Rio de Janeiro, Vassouras, Rio de Janeiro. São Paulo, Ilhéus, saída de uma hora de São Paulo para Ilhéus, Via Rodoviária, Novo Rio. Cometa de São Paulo para o Rio de Janeiro. De São Paulo para o Rio de Janeiro, galera. De TV Cometa. Rio de Janeiro, Governador Valadares, Rio Doce. Rio de Janeiro, Valadares. 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 Rio de Janeiro para Santos, galera. Boa noite chefe, tamo junto, vai lá, boa viagem. Aí galera, show, olha lá por dentro. Rápido Marajó, de Belém para o Rio de Janeiro galera, rápido Marajó. De Belém para o Rio de Janeiro, olha aí pessoal, carro vazio. Expresso do Sul. Saídas 21 horas de Rio de Janeiro para São Paulo. Saídas 21 horas de Rio de Janeiro, São Paulo. Penha, saídas 21 horas de Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, Penha. Rio de Janeiro, Macaé, saídas 21 horas. Faça um abraço amigo, boa viagem. De Macaé para o Rio de Janeiro. De Macaé, Rio de Janeiro. Catarinense de Rio de Janeiro para Sorocaba. Boa viagem chefe, vai lá. Saídas 21 horas de Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. São Cristóvão, São Cristóvão, São Cristóvão, São Cristóvão, Rio de Janeiro, Divinópolis. Primeiros do que eu pego aqui, tá? Show. Itapemirim, Rio, Castelo. Linha não identificada, União. Rio de Janeiro, Paraty, Costa Verde. Andorinha. Saída meio dia e meia de Puertos Soares para o Rio de Janeiro. Saída meio dia e meia de Puertos Soares para o Rio de Janeiro. Boa noite chefe, bom descanso. De Puertos Soares, Andorinha para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro para Teresópolis. E aí galera, cerrando mais esse vídeo aqui. Muito obrigado a todos. Feliz Páscoa a todos vocês do canal Busologia Brasileira 2. E forte abraço. Fui!